Ovo de chocolate, coelhinhos, essas coisas todas que a gente sempre pensa quando a gente pensa em Páscoa aqui no Brasil, será que elas são assim também na França? Eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do AVEC Elisá e hoje eu vou te contar como é a Páscoa na França. Ative o seu francês. Então, a Páscoa é um feriado religioso, né? E durante o ano todo, os sinos das igrejas tocam na França inteira pra lembrar que as pessoas têm que ir até as igrejas na hora da missa. Acontece que nos dias da Páscoa, os sinos não tocam e a gente conta pras crianças que é porque os sinos foram até Roma pra receber a bênção. Quando os sinos voltam no domingo de Páscoa e voltam a tocar, as crianças sabem que na hora que os sinos tocam, isso significa que eles trouxeram muitos ovos pras crianças. Só que como são esses ovos? Alguns são pintados assim, então as crianças gostam de preparar esses ovos. Aliás, você quer pintar? Eu quero. A ideia é fazer os ovos mais bonitos que puder. As crianças, então, decoram os ovos e os adultos escondem esses ovos em algum lugar e as crianças no domingo têm que encontrar os ovos. Tem tanto ovos cozidos, decorados pelas crianças, quanto também coelhos de chocolate e outros chocolates guloseimas. Então, se come muito chocolate, mas não existem os ovos de chocolate como a gente tem aqui e a festa que tem nos supermercados e nos comércios. E você? Você já sabia que as tradições de Páscoa na França são assim? Bom, eu espero que você tenha gostado e quem sabe você também não incorpore isso na sua família, esconder ovos cozidos, pintados pelas crianças, para elas encontrarem tipo uma caça ao tesouros no dia de Páscoa. Eu quero dar um salve, vamos dar um beijo para todo mundo. Então, vamos dar um beijo para Maria Vilma, aluna do curso completo de francês online, a Veclizar, e também para Alice Reis. Que é a Alice que deve gostar de chocolate. Deve gostar de chocolate. E escrevam aqui embaixo o que vocês fazem normalmente para a Páscoa. Merci beaucoup, et à la prochaine. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!